Senhor presidente, senhores e senhores senadores, brasileiros e brasileiras que nos acompanham pelos meios de comunicação da Casa, eu quero inicialmente, senhor presidente, saudar os diversos companheiros que pude encontrar neste fim de semana em que viajei para o sul da Bahia. Lá pude participar em Arataca com o Joelson, que foi quem me convidou, que é o coordenador do assentamento Terra Vista, um assentamento já com muitos serviços prestados à população, onde pude também visitar a fábrica, fábrica escola de chocolate que existe naquele município, que já produz chocolate naquele município, não desculpe, naquele assentamento, e também participar da teia dos povos da floresta numa reunião de mulheres comemorando o 8 de março. Além disso, participei também da feira de saúde em Itabuna, uma feira de saúde da mulher, onde estive com o doutor Eric Ettinger, que é o presidente da Santa Casa de Itabuna, para a qual eu disponibilizei 500 mil para utilização naquela Santa Casa para recuperação dos aparelhos, nove aparelhos que servem para a hemodiálise e para os pacientes de hemodiálise também, a pedido do nosso querido amigo e médico nefrologista daquele município, doutor Renato Costa. Finalmente, senhor presidente, pude participar também de uma reunião que, convocada rapidamente, de um dia para outro, apenas para combinarmos as ações e os debates que teremos na próxima semana, que eu quero convidar o senador Paulo Paim, o senador José Medeiros a participar na Comissão de Desenvolvimento Regional, que será um seminário sobre a produção de cacau e chocolate no Brasil. E essa reunião, no entanto, acima da minha expectativa, encheu o plenário, teve a participação da Associação Cacau Sul Bahia, do Sindicato Rural, da Cooperativa de Produtores de Cacau, da Secretaria de Agricultura de IPAU, de técnicos da CEPLAC, do Instituto Biofábrica, enfim, de diversas representações de produtores. Foi uma reunião muito representativa, o que mostra que, na próxima semana, dia 21, nós teremos aqui um grande seminário na Comissão de Desenvolvimento Regional, para o qual eu quero convidar todos os senhores e senhoras senadores, independente de participarem ou não daquela comissão. Mas será um grande momento de debate a respeito da produção de cacau e da produção, especialmente, do chocolate no Brasil. Registrar também, senhor presidente, que a cidade de Salvador cedia, a partir dessa terça-feira de hoje, mais uma edição do Fórum Social Mundial. A organização do evento aguarda um público de aproximadamente 60 mil pessoas, entre participantes, palestrantes e convidados nacionais e estrangeiros. Há exemplos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da ex-presidente Dilma, do Brasil, além de Pepe Mujica, do Uruguai, Cristina Kirchner, da Argentina, e delegados de 120 países. Diversos temas, sobretudo aqueles ligados aos direitos humanos, democratização da economia, cultura, racismo, comunicação, questões LGBT e territorialidade serão discutidos até o próximo sábado, dia 17. O tema central é povos, territórios e movimentos em resistência. O evento será pautado pela resistência contra os retrocessos e ataques à democracia no Brasil. A maior parte das discussões acontecerá no pavilhão de aulas da Federação, no complexo de prédios da Universidade Federal da Bahia, minha querida universidade, que é tradicionalmente um local de mobilização dos movimentos estudantis e que tive com muita alegria a possibilidade de conviver tantos anos. Também serão realizadas programações no Parque de Abaeté, em Itapuã, no Parque São Bartolomeu, no subúrbio ferroviário da cidade. Com mais de 1.500 coletivos, organizações e entidades cadastradas e em torno de 1.300 atividades autogestionadas, inscritas, o Fórum Social Mundial reunirá representantes de entidades de países como Canadá, Marrocos, Finlândia, França, Alemanha, Tunísia, Guiné e Senegal, além de países sul-americanos. Também participarão das plenárias, o sociólogo português Boaventura de Souza Santos, a militante indígena e uma das pré-candidatas à vice-presidência pelo PSOL, Sona Guajajara, a presidente da Federação Democrática Internacional de Mulheres, FDIM, Lorena Penha, e o filósofo do Congo, Godoy Freud, Kamana Gangudi. Entre os convidados estão Abdalá Safi, ex-ministro da Educação do Marrocos, Eda Dusgu, liderança das mulheres curdas, Sara Sujar, do movimento de combate ao racismo e xenofobia do norte de Marrocos, Mamadou Sahar, militante da Mauritânia para a Defesa dos Negros, e Gustave Massaí, membro fundador do movimento Maio 68 da França, entre dezenas de outras lideranças e ativistas internacionais confirmados. Uma das principais pautas do Fórum Social Mundial 2018 são as questões ligadas à religião de matrizes africanas, cujos movimentos vêm há anos batalhando pelo espaço e respeito em uma sociedade que ainda vive sobre forte influência do racismo. Durante a plenária será realizado e discutido o atual cenário em que estas crenças estão inseridas. A ideia é mobilizar as representações destes povos e comunidades dentro do Fórum Social Mundial, uma oportunidade para ricos debates sobre a relação das tradições religiosas com a contemporaneidade, o uso de animais nos rituais sagrados, o racismo religioso e a criação de estratégias para a melhor organização política desta luta. Aliás, o racismo e a violência contra os jovens negros também será amplamente debatido no Fórum Social Mundial. Teremos também a participação de muitos senadores e senadoras que estão se dirigindo para o Fórum, senador, convidados para falar ou integrar alguns dos debates que lá existirão. Eu própria estou convidada para um, o senador Requião para outro, a senadora Glaze para outro, a senadora Vanessa e, se não me engano, Vossa Excelência também participará de um dos fóruns existentes. Portanto, a Bahia, como sempre, com seu coração aberto, recebe visitantes de diversas partes do mundo e de todo o país para realizar em Salvador, pela primeira vez, o Fórum Social Mundial na nossa querida Universidade Federal da Bahia, que sofre, nesse momento, um grande ataque, senador Paim. Como aconteceu aqui em Brasília, uma disciplina que discute o golpe, o golpe de 2016 na área de História, houve uma adesão no país inteiro, em diversas universidades, de apoio àquela iniciativa e, portanto, de abertura de disciplinas semelhantes. E, para a surpresa de todos, na Bahia, onde isso é tão raro, aconteceu que um vereador de Salvador, muito vinculado a este movimento, movimento que tem um tom muito conservador, se diz liberal, mas não é liberal. É, acima de tudo, um movimento que reage às mudanças e ao progresso no Brasil. Denunciou o professor e o reitor da universidade para responderem em juízo ao fato de terem criado essa disciplina, o que é uma grave, uma grave, já se finaliza, senhor presidente, uma grave agressão à autonomia universitária, à realização dos debates na universidade o mais aberto possível. E eu quero, para finalizar, nesse tempo que me resta, registrar aqui uma moção de repúdio dos ex-alunos da Universidade Federal da Bahia, a Associação de Ex-Alunos da UFBA, Echa, repudia de forma veemente os ataques sofridos pela instituição, com a tentativa de cerceamento da liberdade do pensamento, por meio de impedimento da disciplina que trata sobre as questões políticas vividas pelo país nos dias atuais. A EXA entende que a universidade é lugar do debate e do confronto de ideias, o que é uma máxima de regimes democráticos. Tal gesto de buscar impedir a execução de uma disciplina formatada por um departamento de uma instituição educacional soberana e republicana não pode ser concebido ou aceito em pleno século XXI. Me falta um minuto e pouquinho. Nossa solidariedade à Universidade Federal da Bahia e ao reitor, filósofo João Carlos Salles, que não podem curvar-se diante de um ataque tão vil e desprovido de sentimento republicano. 13 de março, Wesley Moreira, presidente da Associação Ex-Alunos da UFBA e Gabriel Carvalho, diretor de comunicação da EXA. Certamente esse vereador, muito estimulado por ideias ideais e culturas que não são brasileiras, porque não teve a oportunidade de estudar numa universidade brasileira, mas sim fora do Brasil. E vem muito envolvido nessa prática hoje, que é usar da força para impedir o debate político. Ele próprio também foi quem teve a iniciativa de impedir, de buscar, através do Ministério Público, impedir a realização de uma peça onde um ator aparecia nu. Ou seja, está em debate muito mais o fim da liberdade de expressão artística, cultural e política em nosso país. Se o presidente me permitir, o presidente não permite, infelizmente, senador Paim, eu poderei ouvi-lo ou no resto da sessão, ou lá na Bahia. Muito obrigada. Agradeço a compreensão de V. Exª, senadora Lice da Mata. Concedo a palavra à senadora Marta Suplicy, por 10 minutos, Excelência. Agradeço a compreensão de V. Exª, senadora Lice da Mata. Concedo a palavra à senadora